O príncipe Joano Anzelle do Liechtenstein e a condessa Felicitas von Hartig disseram Sim, cercados por sua família e todos os seus entes queridos No dia 10 de junho de 2023, em Viena, a felicidade dos noivos foi sem nuvens Poucos dias antes do seu casamento religioso Joano Anzelle e Felicitas deram uma entrevista à revista francesa Point de Vue Realçando a sua impaciência para se unirem para toda a vida Diante de suas famílias e amigos reunidos em Viena Mal posso esperar para viver este dia e passar o resto da minha vida com ela Explicou o filho da princesa Marie de Orleans e do príncipe Gundakar do Liechtenstein E neste 10 de junho, os noivos não esconderam a imensa alegria de dizer sim Um ao outro na igreja servita de Viena, o melhor dia da vida deles Felicitas chegou sorrindo a bordo de um carro antigo, conversível ao lado do seu pai O conde Lucas von Artighe e a noiva não deu sinais de nervosismo A jovem usou um vestido da marca espanhola Jesus Peiro Com mangas bufantes e linhas simples, mas de melhor efeito As delicadas flores presas nos seus cabelos soltos Lembram o seu buquê de rosas brancas e vermelhas Combinando com o colete de João Anzelle e folhagens Clássica e elegante, a noiva optou por não usar véu no vestido O príncipe João Anzelle escolheu como testemunhas o seu irmão O príncipe Gabriel do Liechtenstein e Zaca Faja Um dos seus camaradas do regimento dos Coldstream Guardes Foi pelo braço do pai que Felicitas subiu a rampa da igreja Para se juntar a João Anzelle Deslumbrado com a sua beleza e mais apaixonado do que novo No final da cerimónia, os noivos foram festejados Como deve ser pelos seus entes queridos Assim que cruzaram a porta da igreja, Felicitas e Joano Anzelle Viram-se sobre uma chuva de confetes brancos em forma de coração Vários membros das famílias reais europeias Bem como muitos representantes da elite foram convidados Os pais e irmãos e irmãs dos noivos estavam, claro, no casamento Príncipe von Dakar do Liechtenstein e Princesa Maria de Orleans Princesas Lipuldina, Maria Imaculada e Margarida do Liechtenstein Príncipe Gabriel do Liechtenstein Conde Lucas von Artig, pai de Felicitas A família francesa foi representada pelo príncipe Jean, conde de Paris Tio do noivo que veio sem a esposa, a princesa Filomena Também presentes, príncipe Eudes, duque de Anguleme Princesa Marie Liesse, duquesa de Anguleme E seu filho, príncipe Pierre de Orléans Dom Duarte, duque de Bragança Sua esposa, dona Isabel de Bragança E seu filho, dom Afonso, príncipe da Beira E duque de Barcelos Estavam entre os convidados Mas não estavam acompanhados de sua filha Maria Francisca de Bragança Que se casará com o seu noivo A 7 de Outubro de 2023 em Portugal O príncipe Pál Antal Esterzazi E a sua esposa, a princesa Francisca Jovens Pais do pequeno Mircus Nascido em 5 de maio de 2023 Curtiram a festa Mais um casamento do príncipe herdeiro A Luís do Lichtenstein E sua esposa, a princesa Sofia Que acabaram de voltar da Jordânia Onde assistiram ao casamento do príncipe herdeiro O Sen e Rajal Saif Enrich Donatus, príncipe Stamburglip Não perdeu o casamento do seu amigo Joano Anzelle Assim como o príncipe Sebastián do Luxemburgo Que também tem uma série de casamentos Depois de Hussein e Rajá no Enhama Não perdeu o casamento do Pál Antal Esterzazi